Bem-vindo ao canal Estrada de Chão, entra aqui, a casa é sua, fica à vontade. Hoje é dia de fazer acompanhamento de dia de campo, da organização do meu dia de campo, que eu estou organizando aqui na cidade de Formosa. Vem comigo que eu quero mostrar para você como é que ficou o meu campo. Bom turma, quem acompanha o canal Estrada de Chão, recentemente postamos um vídeo onde mostramos como que se começa a organização de dia de campo, como que você escolhe a área, quais ferramentas você usa. Ah, você aí, você que está aí, pega esse botãozinho vermelho aqui, inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação para você acompanhar o Estrada de Chão aí, que está tendo muito material legal, o pessoal está dando um feedback muito bom. Vem comigo e acompanhe que você vai aprender bastante, tá bom? Dando continuidade àquele vídeo que nós gravamos, hoje é o dia de fazer a visita de acompanhamento. Então são visitas que a gente vai fazer ao longo do mês aqui de janeiro, até chegar no nosso evento que vai acontecer no dia 8 de fevereiro. Inclusive estão todos convidados aqui da região, quem queira vir prestigiar o nosso trabalho aqui. Estamos aqui na BR. Esqueci a BR de novo, esqueci o nome da BR de novo. Não, mas enfim, eu vou colocar aqui embaixo o nome da BR, tá? Não tem erro não, quem quiser me pede a localização aí depois que eu mando, tá bom? Então vai ser dia 20, dia 28 de fevereiro, então a gente está fazendo aqui as visitas de acompanhamento. E o que a gente faz nessas visitas de acompanhamento antes do evento? Essas visitas, pessoal, antes do dia de campo, elas têm por objetivo avaliar como é que está o desenvolvimento da cultura, se tem alguma dificuldade de germinação, se tem algum problema de inseto, se tem algum problema de fungo. E passar um pano para deixar a área nos trinques. Porque planta daninha tem um vigor também que eu vou falar para você, viu, gigantesco. Você tem que estar acompanhando sempre o seu dia de campo para não deixar tomar conta e você não perder sua área. Também um relato que eu vi dos colegas aí por aí, que muita gente não marcou a área aí do seu dia de campo e o pessoal da fazenda não sabia, foi lá, passou, contratou por cima, roçou, gradeou, enfim, já era. Marcar a área que você vai fazer o dia de campo também é muito importante, tá bom? Tem um herbicida natural que você pode usar aí também bastante no seu dia de campo, por ser uma área pequena, que é o Inxadox, e o Inxadox é top, a base de Guatambu não tem erro não. E é bom que dá uma engrossada na mão também, faz um exercício, já fica com a academia em dia, tá bom? Então hoje a gente vai fazer essa visita para ver como que está o desenvolvimento aí da nossa cultura. Vou explicar para o pessoal do começo, né? Todo dia de campo, o pessoal, ele tem um protocolo. O que é esse protocolo? É um roteiro das aplicações, das culturas, do dia do plantio, do dia das visitas, dos produtos que você vai usar na área, tudo isso. Então se atente bastante ao protocolo do seu dia de campo e siga ele na risca, tá? E registre todos os momentos possíveis do seu acompanhamento, para que você não tenha nenhum problema aí, né? Até o dia do evento, porque chegar uma semana antes, 15 dias antes do evento, não tem como você corrigir já um erro que você tenha cometido aí para trás. Siga o seu protocolo direitinho. Então o protocolo consiste basicamente no planejamento das tarefas que você vai executar. Então data do plantio, visitas semanais, às vezes uma vez, duas vezes, três vezes por semana. Então você tem que fazer essa visita para não perder o timing de entrar com as aplicações, de corrigir o que você tiver que corrigir aí na sua área do dia de campo, tá bom? Vou passar uma moto aqui. O meu protocolo aqui, ele tem que eu tenho que plantar entre 40 e 50 dias antes do evento. Então a primeira etapa concluída foi feita, plantamos aí entre 40 e 50 dias do evento. Eu tenho que fazer uma visita semanal na área, para ver se tem incidência de planta daninha, se tem incidência de insetos, se tem incidência de fungo. Então hoje já é a segunda visita que eu estou fazendo. Na primeira visita, eu estava um pouco corrido aqui, apressado, eu não tive como filmar e gravar esse vídeo aqui para colocar no canal para o pessoal ver. Hoje eu estou mais tranquilo, então consegui tempo aqui para gravar o vídeo. Hoje é a segunda visita, né? Então semana que vem eu vou fazer outra visita. E provavelmente, sem ser na próxima semana ou na outra, eu vou fazer a aplicação do produto que a gente está testando aqui. O meu protocolo diz também que a aplicação tem que ser feita 10 dias antes do evento. Então como o meu evento é dia 8 de fevereiro, vou estar fazendo aí por volta do dia 25, 27 de fevereiro, para poder chegar no dia, está tudo ok com as minhas parcelinhas. Então quem acompanhou e viu, está ficando bem bonito. Vocês vão ver aí no vídeo que a soja já cresceu bastante. Essa variedade que eu estou plantando aqui, ela é um pouco precoce. Ela tem um ciclo aí 5.4, então assim, ela não é uma variedade de mercado ainda, ela é uma linhagem, digamos assim, para a gente poder fazer a demonstração. Então vai sair a variedade aí que vai contemplar essa plataforma nova de herbicida aí da companhia que eu trabalho, que a gente está testando. E que vai dar um ganho operacional muito grande para os agricultores, porque é uma soja que ela vai vir resistente aí à herbicida de campo aí muito utilizado, né? Que é o 2,4-D, o glifosato e o glufosinato. Então é um novo tipo de sal que vai ser usado aí no 2,4-D, que é o sal colina, que ele não tem antagonismo com nenhum tipo de glifosato, né? Porque a gente sabe aí que o 2,4-D e o glifosato, eles não se bicam muito aí numa mesma mistura. Então essa plataforma nova, ela vai possibilitar você misturar o 2,4-D com qualquer tipo de glifosato. Então vai dar esse ganho operacional aí para evitar reentradas na área, né? E você fazer isso tudo, tentar fazer isso numa aplicação só. E o outro produto que vai vir, que vai ajudar também demais, que já vai trazer tanto o 2,4-D sal colina, mais o glifosato dentro de uma mesma mistura. São dois produtos dentro de um só que você não vai ter que fazer mistura para poder fazer a pulverização. Então você vai ter um ganho operacional maior ainda. Então a gente está testando isso aí agora, ainda não está no mercado. A previsão é que chegue no mercado aí a partir da safra de 2021, barra 22, que tem todo um processo que tem que passar o produto antes de poder ir para o mercado. Não sei se vocês acompanharam, mas nos vídeos anteriores eu falei alguma coisa aí sobre o tempo que leva, né? Para poder permitir uma nova molécula, um novo produto ser comercializado aí dentro da agricultura brasileira, que é uma das mais seguras do mundo. Pode ficar tranquilo, viu pessoal? E também uma das que menos utiliza produtos químicos no campo, tá? Bom, e aí nós estamos fazendo demonstração de soja, né? Mas também vai vir a variedade de milho que é resistente ao aloxifope, né? Que é uma gramínea, o milho que é a gramínea, né? O aloxifope que é um graminicida, é muito famoso aí no mercado também. E esse milho vai ser resistente ao aloxifope. Porque a gente sabe que no meio do milho também nasce um capimzinho ali, nasce muitas vezes uma erva daninha que você não está esperando. E por ser o milho ser gramínea também pode dificultar bastante o manejo para fazer as pulverizações de controle. Mas com esse milho que vai vir já resistente ao graminicida, você também vai ter esse ganho extra no manejo. Tá bom? Bom, então é isso aí pessoal. Vamos lá ganhar de conversa, vamos lá ver o campo. Quero mostrar para você que está topíssimo esse campo. Já tem alguma coisa aí de planta daninha que já saiu, né? Mais natural, porque esse período é assim mesmo. E aqui para cima aqui estão as nossas parcelas. Olha que beleza, rapaz. Nasceu beleza. Algumas nasceram aí mais atrasadas, outras não. Mas tudo faz parte aí da demonstração. Então olhando aqui mais para cima. Tivemos aqui essa variedade que é um pouco mais precoce. Então você vê que ela está um pouco maior. E foram plantadas no mesmo dia. Naquele mesmo dia do vídeo que vocês acompanharam. Então a gente vê aí algumas plantas daninhas, né? Tem aí erva de Santa Luzia, trapueiraba, erva quente. Mas nada de novidade aí no Goiás. E a gente vai fazer o controle usando essa plataforma nova de herbicida que vai lançar junto com essa nova variedade de soja que vai vir para o mercado aí daqui uns dias. Beleza? Então olha aí que beleza. Já está aí. E aqui, pessoal, vocês estão vendo em volta aqui entre as áreas aí que está um pouco mexido. O campo está um pouco revirado aí. Nesse que está revirado aí que você está vendo aí essas folhas cortadas e tudo mais eu usei um herbicida natural. Enxadox. Como eu estou sozinho aqui não tem companheiro para filmar para mim hoje. Então eu dei uma capinada aqui para dar uma limpada boa aqui porque aqui era uma área de milheto antes. E o milheto sabe como é que é, né? O bicho é praga. Cresce demais, cresce rápido. Então aqui nessa parte de cá vai ser a barraca onde a gente vai colocar a barraca. E onde vai ter o infográfico que a gente vai fazer a apresentação da plataforma de herbicida. Tá bom? E aqui nos lados aqui nós usamos também um herbicida aí para dar uma secada um pouco aí uma torrada aí no milheto que estava aqui. A gente usou um herbicida aí à base de aloxifop que é a molécula boa aí para controlar folha estreita. Também deu uma misturadinha com um pouquinho de glifosato. para pegar aí o que que mais tiver no campo. Tá bom? Pessoal, esse aqui é um herbicida natural. A base de Guatambu. Esse é bom, viu? Esse eu recomendo. bom pessoal, então, muito obrigado a vocês aí que têm acompanhado o canal. Obrigado aí pelos feedbacks, os comentários. Fiquem à vontade para fazer qualquer pedido de sugestão de conteúdo. Qualquer assunto que você queira ver ou comentar ou dar o meu ponto de vista vai ser com o maior prazer. Tá bom? E não esquece que eu trabalho para você. Então, boa semana. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau. Ah, você aí, ó. Você que tá aí? Pega esse botãozinho vermelho aqui, ó. Inscreve aí no canal. Ativa o sininho de notificação para você acompanhar o Estrada de Chão, que tá tendo muito material legal. O pessoal tá dando um feedback muito bom. Vem comigo e acompanha que você vai aprender bastante. Tá bom?